Fala pessoal, estamos aqui mano, novamente pra continuação de Mortal Kombat, a gente tá aqui no episódio 3 moleque Ah, eu tô muito hypado, mas vai deixar o teu like, se inscreve aqui no canal, porque gente, se não assistiu o 1 e o 2, assiste tá uma delícia Eu tô tirando a facecam nas cutscenes, tá? Só pra vocês aproveitarem mais Até porque eu não ia querer também ver uma gameplay ali com a cara de alguém, né? A cutscene Então, na hora da porradaria mesmo, eu volto, eu comento o que aconteceu na cutscene, o que eu tô achando Mas eu tô achando um jogo sensacional até o episódio 3, né? Não sei o final da história Mas já comenta aqui qual o teu personagem favorito Gente, pelo amor de Deus, né? Eu sei, já deu tempo de deixar o like e se inscrever no canal Uma coisa muito importante também, segue a gente no Instagram, arroba Rafa Nunes com a SCV Lá tem os parceiros com uma Daz, aqui ó, nossa querida Rox Inclusive, vou deixar braba pra vocês, cuponzinho de 15% de desconto Rafa Nunes em todo o site da Rox Inclusive, tem o sabor do mês em promoção que eu acho de Tubes Agora sim, já fiz mercer, já falei demais Vamos voltar simplesmente pro quê? Pra nossa Game Prey, né mano? Game Prey Então vamos partir de onde a gente parou Vou até botar aqui já o barulho do jogo Ó, já estamos aqui Modo História Cara, a gente parou no Capítulo Ó No ato 2 Capítulo 4, Segredos e Mentiras, beleza? Então vamos pra cá, ó Bandidos, beleza? Vou tirar aqui a cara e é nóis Meus parabéns, Raiden Vitória do plano terreno Posso lhe ajudar? Abaste-se, ser terreno Muito bem Você superou minhas maiores expectativas Obrigado, Lord Liu Kang Por sua causa, os exoterranos que anseiam por conflito ficarão sob controle novamente Venham Vamos nos despedir de todos e retornar ao plano terreno Caraca, isso aí Erraçou demais Estou em atenção Geras, meu velho amigo Já faz eras Que bom ver você Igualmente, Lord Liu Kang Eu o observei com a ampulheta Você está contente com seu papel de protetor do plano terreno Prefiro muito mais isso do que ser o guardião do tempo Eu nunca quis substituir crônica Arquitetar a história fez com que ela ficasse louca Eu não queria o mesmo destino que o dela É por isso que eu sou eternamente grato a você Por se oferecer para proteger a ampulheta Mesmo tendo-a abdicado do poder dela A nova era se desenrolou como deveria Você me criou a sua própria imagem Cumprir o dever é minha vocação Embora esteja feliz em vê-lo Sei que não gosta de eventos sociais Algum problema com a ampulheta? Com algo que ela me revelou O que, Geras? Quando você reiniciou a história Você alterou os destinos de alguns malfeitores Para neutralizá-los Mas ao menos um deles está desafiando o destino Shang Tsung Diga logo Ele escapou da vida insignificante dele E caminha para se tornar um poderoso feiticeiro Já conseguiu se infiltrar na corte de Sindel Não vi nenhum sinal dele durante o torneio Mas se aquela cobra estiver no ouvido da Sindel Sua visão de paz pode já estar prejudicada Agradeço pelo aviso, Geras Eu vou investigar isso Por favor, retorne à ampulheta E veja o que consegue descobrir Temos que ir na Exoterra e trazê-lo aqui para o interrogatório? Sim Se o que temo for verdade Ele é uma grande ameaça aos reinos Mais alguma coisa? Shang Tsung é um mestre da discórdia Não confie em nenhuma palavra dele Igualzinho ao meu primeiro agente Isso não vai ser mole É melhor que o Raiden venha e não esse aí Ei, esse aqui dá conta do serviço Esta missão é um absoluto segredo Estou quebrando a minha palavra com a Imperatriz Sindel Enviando vocês para a Exoterra sem o conhecimento dela Por causa do torneio Raiden agora é um rosto familiar por lá Enviá-lo só aumentaria o risco de sermos descobertos Este talismã está sintonizado ao Tia de Shang Tsung Vão atrás dele E tenham cuidado Que os deuses ancestrais protejam vocês Já estamos chegando? De novo? Tem quantos anos? Cinco O que eu posso fazer? Esses pezinhos aqui são bem sensíveis Se essa for a maior dor que você sentir hoje Considere-se com sorte Eu estou com sorte A Sentou está bem aqui coladinho Ela será minha, Kate Tem três milhões? É toda sua Você sabe que não tem O povo da Yakuza poderia juntar isso fácil Ah, é verdade, né? Você acabou com eles Se tem uma coisa que Hollywood me ensinou Foi nunca fechar portas Nunca se sabe quem pode ajudar A Yakuza é uma parasita Sugando o sangue de quem não pode resistir Eu fui criado naquela vida E nunca entendi direito Por que eu aproveitava enquanto outros sofriam? Eu pulei fora E quero que meu clã saia também Não podemos mais ser parte dos crimes deles Não podemos mais na verdade O que o seu precioso diz? O Shang Tsung é uma daquelas coisas. Ah, meus fãs vão adorar fazer cosplay delas na KidCon. Segurem ele. Se ele se contorcer, não vou conseguir extrair. Aquele é Shang Tsung. Vamos pegar ele quando terminar. Ah, em punhos de aço. A gente fez uma parada que... Não vamos basear nossa estratégia em filmes quentes. Solte-me! Isso não está certo! A ferida vai se curar com o tempo. Esse é um preço pequeno a se pagar pelo progresso. Pensando melhor aqui, a Senna está correndo bem sem a gente. É, melhor não atrapalhar. Temos que salvar Shang Tsung. Liu Kang precisa dele vivo. Como ele fez aquilo? Eu ia matar ele, mas vocês chegaram. Entendo o que você queira, mas não vai. Você é um dos langaio. Olha só, agora sim. Gente do céu, que reviravolta, moleque. Tecnicamente, a gente está atrás de Shang Tsung. Que, enfim, no MK11, né? Finalzinho do 11, ele rebuta tudo. Ele, em tese, Liu Kang era para pegar o lugar da Krônica, que é a mulher do tempo. Mas ele deixa Garros. E meio que mudou o destino dos malfeitores, né? Que seria um deles, seria o Shang Tsung, né? Mas ele está lutando contra esse destino para ser o malfeitor nessa época. Ah, meu Deus. Está incrível, gente. Deixa o like, deixa o like. O Kenshin aqui, por enquanto, ele está enxergando, mano. Mano, vocês perceberam que eles estão com umas roupas meio tecnológicas, meio perentona? Kenshin versus Baraka. Caraca, Johnny Cage. Johnny Cage parece um X-Chill, tá ligado? Simplesmente as cutscenes. Por enquanto, a história... Eu estou achando legal, tá? Ah, porque... Não sei, mano. Por enquanto, está legal. Vamos ali. Não teve finishinho. Mas enfim, vamos voltar para a Ketsen. Deixa o like. Me deixa explicar. Você meteu a gente nessa. Está na hora de tirar. Não é o que está pensando. Não trabalhamos para o Shang Tsung. Então, por que salvar ele? Porque Liu Kang, o protetor do plano terreno, precisa interrogá-lo. Já que Shang Tsung pode ser uma ameaça aos nossos reinos. Eu sou o Kenshi Takahashi. Nossa raça não cumprimenta assim. Me desculpe. Eu não quis ser grosseiro. Você não sabe quem somos? Não. Perdão. Somos vítimas da Tarkat. A doença não é muito contagiosa. Mas é bom evitar a exposição prolongada. Ela nos desfigura e nos debilita. Depois, ela nos transforma em criaturas sanguinárias. Apenas, apenas a morte nos liberta. Então, você não nasceu assim? Eu já fui um rico mercador. Mas quando fiquei doente, eu fui banido. Agora, lidero essa colônia. Me chamo Baraka. O que o Shang Tsung quer com a sua medula óssea, Baraka? Eu não sei. Mas ele vem aqui todo mês para acolhê-la. Solte-nos e vamos capturar o Shang Tsung. Vamos descobrir o motivo de ele vir aqui. Eu prometo. Deixem que eles irem. Obrigado. Não vamos te desapontá-lo. Droga. Isso estava nos guiando ao Shang Tsung. Onde será que ele está? O laboratório dele está perto. Levo vocês. Faz alguma ideia do que tem lá? Não. Eu nunca entrei lá dentro. Fique aqui. Vamos dar uma olhada. A adição da larva de Kite em moída se mostrou uma boa escolha. Nos testes, os resultados melhoraram bastante. Eu modifiquei a fórmula desde a última vez que apliquei em você. Ela utiliza vários novos ingredientes. Este novo soro é exatamente o que precisamos. Os efeitos serão imediatos e duradouros. Como tem certeza? Porque foi feito com medula recém-extraída de Tarkatânio. Não há como ser mais potente. Ele está infectando a Milena com Tarkat. E ele está lá com dois dos manda-chuvas da Singel. Por isso Liu Kang diz que ele é chave de cadeia. Temos que pegá-lo. Salvado a um zela em perigo? Adoro. Saia de perto dela. Sua fatia. Como é que é? Então, aquele filme. Garotinha, alienígena gigante. He-Bling! Não? Sério isso? Seres terrenos? Como nos encontraram? Eles já viram coisas demais. Preciso de tempo. Mais tempo. Liu Kang os enviou. Não é? Vieram roubar os nossos segredos. Estamos atrás do Shang Tsung. Mas, pelo visto, ele é só uma parte do problema. Papai, meu Deus do céu. Será que eles não estão meio que sendo vilão aí, gente? Porque a gente sabe que ela foi infectada pelo Tartak. Tartak. Sei lá o nome daquela doença lá. Então, por isso que ela estava sentindo mal no almoço lá do vídeo 1, né? Então, poderia ser realmente que o Shang Tsung tivesse a cura ali para ajudar ela. E eles quebraram. Então, ai meu Deus do céu. Será que os mocinhos estão andando mais de vilão, galera? Eu quero saber. Olha. Oh, mano. Eu vou dizer que eu não gostei muito do Kenshi não para lutar, hein? Cara, é que lutar com espada não é bom, tá ligado? Toma! Cara, parece que o Pinchinho não tem poder, mano. Não entendi. Pô, ele só luta. Só luta não, né? Parece que ele não tem... Algum... Algum especial, sei lá. E lá, vamos nós de novo. Cara, legal que vai desbloqueando a cada luta, né? Essas daí são bem ágiles, hein? Olha a Melena lá no canto, mano. Olha a Melena lá no canto, mano. No cenário, que legal. Como se ele realmente tivesse saído da cutscene e ido direto pela luta. Mano, eu acho que o Kenshi, tipo o Raiden, naquela hora, ele não tá pronto ainda, tá ligado? Eu acredito que não é... Todos os golpes dele, especial, sei lá. Tá meio esquisito. E aí? Caraca, olha isso Olha E lá foi nós Saia de perto da mesa Já é a segunda vez que atrapalham os meus planos Os seres terrenos têm hábitos perigosos Não ouviu não? Você não vai infectar ela com Tarkat Estou tentando protegê-la Não infectá-la Sabemos que você é um mentiroso Não vamos cair na sua lábia Peguem-no Princesa, como você está? Acabou? Sim, agora acabou Já impedimos o Shang Tsung Impediram? Por quê? Princesa, qual é o problema? O que fez com ela? Foram vocês que fizeram todos Deixe-me ajudar antes que seja tarde Agora vocês acreditam seres terrenos? O que fazemos? Mantenham-na distraída Preciso de tempo para mais soros Johnny, ajuda A gente tem um tutorial? Ou vamos no improviso? O mais importante é ela ficar bem Ela? Eu quero saber da gente Princesa, vamos te ajudar Seu sangue Sinto cheiro Vou adorar Lamber cada gota Eita senhora A gente cagou tudo Literalmente, moleque Ela foi terminada pelo Tarkat Tarkat, é Olha Calma lá Olha o esqueleto de Centauro Esse Kenshi está muito duro para lutar Tá maluco Eu meio que viro um zumbi, tá ligado? Toma Eita, nóis Ajudem a segurar É agora ou nunca, Shankson Tarkat, Botania P Tarkat Calma Pelos deuses! Melina! O que houve aqui, feiticeiro? Eles foram enviados para impedir o tratamento da sua irmã e escandalizar a Exoterra, revelando a doença dela. O quê? Isso não passa de fake news! Princesa, a gente... Obrigado, Coro. Não suporto essas mentiras terrenas. Temos que deter os seres terrenos e o Tarkatânio que encontramos. Pelo menos até a Imperatriz poder responder a esta invasão. De acordo. Ela tem que perceber que o incidente prova que os seres terrenos agem com uma fé. Nós temos que atacar agora para nos proteger. Não. Eles não fariam isso. Deve ser um mal entendido. Não é um mal entendido, princesa. É a confirmação da minha profecia. Se não impedirmos, Liu Kang conquistará a Exoterra. Peço desculpas por não chegar antes para defender sua irmã. Fico feliz que ela tenha recebido o tratamento. A princesa está segura. Mas a ameaça do plano terreno continua. Sim... Quanti... Quando você acredita que eles vão atacar? Logo. Os eventos de hoje estavam escritos nos quartetos finais da profecia. Então estou certo. Precisamos agir, princesa. Eu levarei as suas preocupações à Imperatriz. Caberá a ela decidir. Rain, Tanya, me ajudem. O que aconteceu aqui, feiticeiro? A interrupção dos seres terrenos no tratamento da princesa foi mero acaso. Eles queriam me capturar por ordem de Liu Kang. Você? Por quê? É algo que eu devo investigar. Por ora, vamos aproveitar nossa sorte. A chegada fortuita dos seres terrenos nos deu amplas evidências para convencer a Imperatriz sobre a verdade que Quanti profetiza. O conflito com o plano terreno é inevitável. Não exatamente. A Imperatriz nunca gostou da ideia de conflito. Se ela resistir, terá de ser deposta. A Exoterra precisa de um grande líder. Um líder como você, talvez? Se o meu reino precisar de mim... Bate os seres terrenos. Não deixe que informem Liu Kang. A morte deles também fomentará mais ira entre os reinos. Dois coelhos, um golpe. Nossa benfeitora ficará satisfeita. Ela quer os reinos em guerra, não à beira dela, para poder conquistar os dois. Apenas então reinaremos ao lado dela. Antes de ela me achar amargurado naquelas minas, eu jamais diria que isso seria possível. Em pouco, ela nos transformou de servos em araldos. Isso já tá demorando horas. Se você visse, saberia o motivo. Acho que não vai rolar, né? Continua falando. Pra me distrair disso. Fala da sua vida antes de ficar doente. Eu vivia muito bem. Vendia meus produtos em toda costa de Fartak. Minha família era alegre. Feliz. Aí, a Tarkat veio. Levou minha esposa. Depois meus filhos. Acabou que eu sobrevivi até agora. Acho que ela gosta de me destruir lentamente. Que saca. Kenji. Puta merda. Tá doendo muito? Terrivelmente. Você me salvou. Eu não vou esquecer. Mas você pode se arrepender. O que você... Que porra é? Quando foi que a gente entrou num filme de terror, hein? Esse é o laboratório real do Shang Tsung. Estamos abaixo de onde estávamos. Tudo era uma fachada. Me lembra de um filme bem zoado que eu fiz no começo da carreira. Poços de carne. Cacete. Era um lixo. Quem é? O carcereiro. Como ele está? Tiraram os olhos dele. Adivinha. Isso vai aliviar a dor. É uma vergonha fazer parte disso. Você é prisioneiro do Shang Tsung. E eu escravo. Ele tem minha família. Se eu não obedecer, vai matá-los. Por que ele quer você? Por que ele quer você? Para aprender. Compre. Como me transformo? Ele aprendeu com você? Vimos ele fazendo isso. Foi surreal. Conta aí como é isso. Você se transforma no que der na sua telha? Só posso alternar entre esta e minha forma natural. Eita. Você exaterrano. Sua raça pode mudar de forma? Ninguém exceto eu. Estão prontos? É a hora. Hora do quê, feiticeiro? Experimentos de replicação. Vamos começar com sua vivissecção. Vou usar pedaços de você para construir novas criações. O processo é fatal, é claro. O Liu Kang não vai deixar você se safar. Isso presumindo que ele saiba o que aconteceu. Mas quando eu terminar, não vai restar nada de você. Retorno em breve para conferir o progresso. Eu tenho outras coisas para resolver. Você não precisa fazer isso! Ou são vocês ou minha família. Coloquem eles nas câmaras. Não. Ah! 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 caraca moleque que sangueira mano parece um negócio de terror eu sou o baraca moleque que loucura gente deixa o like lembrando que assim que acabar essa primeira capítulo esse capítulo a gente vai encerrar o vídeo aqui vai começar a gravar o próximo né mano para não ficar um vídeo muito longo também bom então bora né inclusive eu vou ter que conectar outro controle que esse aqui por incrível que pareça acabou a bateria agora eu vou ver se eu consigo conectar que sorte a minha peraí mano calma lá tem que jogar conectation e gente comenta aí o que vocês estão achando moleque porque eu tô achando sensacional literalmente falando caraca o baraca é muito bom mano você não é imune caraca o negócio do baraca que ele tem esses né caraca moleque olha não na moral olha o fundo mano os cara aberto ali ó pedaço de gente tripa caraca shankysung moleque vai limpar esse laboratório meu deus olha o cara deus olha o cara ali velho caraca mano quantos longinhos tá ligado caraca Foi ela, foi ela Isso, tomei, tomei Um golpezinho gostoso, hein É tipo É tipo eu Só que não é eu, tá ligado Não sei nem explicar isso Nossa senhora, que coisa gostosa Não há nada mais, viu Você falou cedo demais, Baraka Mano do céu, que bicho Super Tartacanio, mano, lutador Cara Será que esses bicho vão desbloquear depois, sei lá Pô, ia ser da hora, hein Nem que fosse com umas skin, tá ligado Mano Mano Toma Caraca, galera Nossa senhora Mordi Agora foi Chega de distrações Sang-Sung vai torturar minha família Como punição por isso Vai pagar Pelo sofrimento dele Está acabando Caraca, mano Agora a gente vai lutar contra o Reptile Caraca Aí sim, mano Ata Vai lá, vai lá, vai lá Nossa senhora Nossa senhora Ô, está difícil, hein Calma lá, calma lá Isso mora Caraca, ele arranca é verde, tá ligado Aí, papai Vamos embora Então me mate Se eu morrer Talvez ele poupe minha família Não Não vou matar você É piedade Não assassinato Não que meus atos mereçam a sua Você estava protegendo sua família Eu teria feito o mesmo Mas O que aconteceu aqui? Saizob, seu tolo Você deixou que arruinassem tudo Estamos indo Vendiceiro E você vai vir com a gente Vamos cair fora daqui Qual o problema? A porta deve ter trancado Quando o gás foi liberado Quando o gás foi liberado Batei todo mundo Baraca engasgando Bom, foi a banche, mano Eu nem vi o que era para fazer, galera Ah, não, mano Ah, morri de novo Parabéns, Rafael Eu não vou conseguir o teste Testar sua mente Tá, cara O que eu tenho que fazer, ó Testar sua mente Não Não Eu entendi Eu entendi Eu apertei RT Antes Parabéns, Rafael Eu vou ficar morrendo Gente, deixa o like Baraca Baraca engasgando Vai engasgar muito ainda Tá, vamos lá Revanche Me desculpa, pessoal Agora eu entendi Testar sua mente Tá Aí Vamos Por aqui Deixem-me Só vou atrapalhar vocês O quê? O Shang Tsung vai te pegar e te matar Olha para mim, Kate Sou um fardo Não arrisquem a vida para salvar a minha Ei Você não vai desistir Os Taira contam com você Você lembra? A gente vai voltar para casa E achar uma forma de te ajudar Sacou? Não dá para excitar Ou vão nos pegar Precisamos de ajuda Para levar Kencha ao portal de Sundô Levo vocês até os portões da cidade Targatanhos não podem entrar lá dentro Eu cuido do reto do caminho É o mínimo que eu posso fazer Cara Isso me lembra do planeta bizarro Tinha uma floresta assim no meio do filme A batalha com a Mandícora? Isso Foi uma bosta filmar Mas cara A cena ficou épica Lembro de todos os detalhes Estamos na floresta viva E a floresta sem vida, Baraka? Apenas dessas árvores abrigam as almas dos mortos Opa, pó parar Quer dizer, fantasmas? Generosos, não maus Vocês conhecem alguém que está aqui? Alguns parentes distantes Não há mais aterranos Por quê? Os de sangue quente não nos estimam Então ficamos isolados Vivendo embaixo da terra Na província de Zikander Então como encontrou o Shang Tsung? Por poder assumir uma forma humana Eu virei uma aberração Entre os meus Estava apavorado Então fugi Desamparado, com fome Me juntei a uma caravana Mas havia muitos dispostos a pagar Para ver o meu Dom Shang Tsung era um vendedor ambulante Naquele tempo Nossos caminhos se cruzaram E ele viu o que eu podia fazer Quando começou a aprender magia de verdade Ele quis me estudar Mas depois que eu recusei Ele sequestrou a minha família Nossa Uma oferta que não dá pra recusar Ele é perigoso E tem seus planos Ele, o General Shao, Rain Todos conspiram Pra fazer o quê? Eu não sei ao certo O que eu vi foram apenas fragmentos Quanti enviou mais demônios? Opa Salvamos Ao matar cada um Mais perto Estarei Lá vamos nós, né, mano Mais uma batalha Me traz mais perto Da luz Fight Oh, é um reptil agora, hein? Caralho, moleque Eita, nós Minha morte não vai espiar seus pecados Vamos nós, vamos nós Toma ali Toma ali Caraca Na moral E assim ganhamos mais uma luta Seja como for, não somos demônios Então diga-me O que são vocês? Ele é exaterrano Sou edeliano Na verdade era, mas a Tarkat me infectou Exaterranos? Perdão É um alívio que nosso confronto não tenha sido fatal O que é isso? Continue a nadar Então, quem é a nossa dama fatal? Eu sou Ashura Demônio do submundo Demônio? Tem cara de humana Bom, eu acho O que é isso de submundo? Os monges falaram sobre isso Você dormiu durante a explicação? Dessa sim, pelo visto O submundo é o inferno Mas é real Você jura? Tenho esta aparência Porque expurguei boa parte do mal em minha alma Ao purificá-la Os vestígios da minha forma demoníaca desaparecerão Por que os demônios estavam atrás de você? Estão sob ordens de Quan Chi, meu antigo mestre Eu fazia parte da Irmandade das Sombras Ele queria Ainda quer Dominar todos os reinos Renunciei à aliança Quando percebi que não poderia ajudar a corrompê-los E agora ele quer você morta? Precisamente Segui Quan Chi do submundo até aqui Ele está construindo mecanismos que roubam almas em massa Está testando primeiro nos mortos que habitam a floresta Por que roubar almas, Ashra? Para obter o poder Para que, não se sabe Mas sei que é em auxílio aos planos de outro feiticeiro Shang Tsung Que merda Aquele cara está em todas Certeza que Quan Chi está aqui? Minha cruz o sente Ele está perto Não, não Vamos te tirar daqui Temos um trabalho a fazer Quan Chi pode nos levar a Shang Tsung Seu Liu Kang tem razão Shang Tsung é uma ameaça que precisa ser ceifada Vou ajudar vocês Eu também Ah, eu acho que eu sou minoria nessa Eu perdi a votação Ashra, mostra o caminho Pessoal Galerinha, vamos encerrar por aqui Essa parte então foi muito legal Quase uma hora jogando Meu Deus do céu Deixa muito like Não esquece gente Usa o cupomzinho ROCKSENERGY Garante 15% em todo o site Inclusive acabou né No início do vídeo estava cheio Então gente, deixa o like Espero que vocês estejam gostando Porque eu estou adorando Mano, que história Que gameplay Você está maluco Então gente, deixa o like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau